Olá, começamos mais um painel Saúde e hoje nós temos a satisfação de ter a presença do professor Alexandre Machado, formado em Educação Física, mestre em Educação Física e um dos idealizadores da VO2 Pro. Eu queria deixar aqui a pergunta para o Alexandre, uma vez que ele é um profissional de grande sucesso na área de assessoria esportiva, na área de programas de promoção de atividade física, que está relacionada à questão do empreendedorismo. O que o profissional de Educação Física tem que pensar, pode pensar, precisa se aprimorar para ter uma ação empreendedora, uma ação inovadora, com ciência, com uma boa aplicação. Alexandre, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, cara, mais uma vez estar aqui, Ailton. Olá, amigos, olá, profissionais. Então, falar do empreendedorismo é uma coisa que dá muito tesão, sabe por quê? Porque hoje, se você não for empreendedor, independente de qual atividade que você seja, se você não tiver um espírito de empreendedor, você não vai ter um crescimento dentro da profissão. E algumas pessoas aprenderam isso na prática e da pior maneira, aquela maneira que ou vai ou não vai, né? E tem que ir. E comigo também foi assim. E basicamente, assim, o meu exemplo mais forte do empreendedorismo, que me fez, assim, mergulhar de vez, de corpo inteiro, que eu costumo dizer, não mergulhar a cabeça, mergulhar de corpo inteiro, foi a VO2PRO. Então, foi uma metodologia, que era uma proposta metodológica, que eu comecei a trabalhar com os meus alunos e meus atletas, que virou curso depois de um bate-papo com dois amigos e influenciadores, que foi o Antônio Carlos Lomes e o Galo, um bate-papo no congresso. O Antônio Carlos, tem que virar um livro, o Galo, tem que virar um curso. E acabou virando tanto livro como curso. E depois de curso, acabou virando uma empresa. E hoje nós temos mais de 6 mil profissionais certificados dentro da VO2PRO. Ela trabalha com duas propostas de treinamento, a corrida de rua, que é o nosso carro-chefe, e também o treinamento ligado ao fitness, que é o HIIT Bodywork e o treinamento em circuito. E a gente vai estar lançando já um outro produto, que se chama 2XF, que é um treinamento funcional, um treinamento de força funcional, direcionado basicamente para dois grupos, que eu ainda não posso falar. Está ainda segredo de estado. Vai chegar. Se não, o concorrente vai lá e pum. Mas está chegando. Então, você que é profissional de educação física, entenda, o nosso maior exemplo de empreendedorismo hoje dentro da profissão é o Personal Training, que é o microempreendedor. Então, o personal hoje de sucesso, ele é o empreendedor e ele, na verdade, aplica no seu dia a dia várias técnicas de empreendedorismo, gatilhos mentais, plano de negócio, propostas, parcerias. E se você não tiver isso bem claro, que não adianta ser mais o professor de só entregar a aula, você realmente não vai conseguir ter um crescimento na profissão. Você tem que buscar, tem que correr atrás. E como fazer isso? Eu costumo indicar o primeiro livro que eu li, que eu digo que mudou a minha vida como profissional. Foi o livro que me fez, na verdade, enxergar outros horizontes, que não só a educação física, e trazer as competências de outras ciências, de outras áreas, para a minha área de fato, para a educação física. E o que isso gerou? O impacto foi tão grande, que esse livro que eu vou deixar o nome, vou indicar para vocês, o livro se chama Metanoia. Quem quiser buscar, o livro baratinho deve custar 20, 25 reais, ele diz como é o comportamento de um empreendedor falido e como ele mudou todo o processo, porque basicamente ele se especializou em uma única coisa, no cliente. Então, entendo que nós, profissionais, nós que entregamos algum conhecimento, nós que entregamos algum produto ou serviço, nós temos que ser um grande especialista em cliente. O que vai ser bom para o meu cliente? O que vai ser importante para o meu cliente? Então, vou jogar isso no lado do personal training. O que é importante para um cliente de personal training? Ter resultado. Seja emagrecimento, seja condicionamento. Quais são as ferramentas que vão te levar a isso? Aí a gente tem a busca do conhecimento, as metodologias de trabalho, mas também temos que ter entrega. Como isso é entregue? Como você vai cultivar esse teu cliente, que seria o CRM, o marketing de relacionamento? Então, todas essas estratégias fazem do profissional personal training um empreendedor nato. Só que profissional de educação física não precisa só o personal ser o empreendedor. Você que gosta de trabalhar com recriação, você que gosta de trabalhar com outros projetos que não tem nada a ver na linha de personal training ou recriação, por exemplo, atividades gincanas, atividades lúdicas esportivas ou até mesmo escolinhas de esporte, é muito importante. O sucesso do teu negócio vai depender muito de quanto você se empenhar como empreendedor, de quanto você mergulhar na ver empreendedora. Buscar novos conhecimentos. Hoje há muitos livros, há muito conteúdo sobre empreendedorismo, mas o melhor conteúdo é aquele que você vai aplicar na prática, aquele que você vive no dia a dia. Só aí você vai conseguir realmente adaptar a sua necessidade com a proposta do mercado e o que o cliente está exigindo de você como teu produto. Então, basicamente, eu na Viola 2 Pro eu trabalhei duas coisas. Uma coisa que eu gostava muito de fazer com uma coisa que eu conhecia bem. Então, eu conhecia muito bem o treinamento e gostava muito de entregar o treinamento, de entregar o conteúdo. Então, eu consegui unir essas duas coisas. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho 100% do tempo dentro da Viola 2 Pro. Hoje, o meu trabalho é entregar conhecimento de alta qualidade para os profissionais de educação física. E acho que uma coisa interessante que você está citando é a sistematização do trabalho. trabalho. Então, além de você projetar as necessidades do seu cliente, é realmente conhecer, através de sistematização de avaliações, de feedback, de conversas, como você falou da questão da neurolinguística, o que esse indivíduo está percebendo, está melhorando, ele está verificando o efeito positivo do programa. Uma coisa que eu vejo muito, Ailton, é uma coisa assim, eu vejo e fico meio que alarmado, mas eu vejo assim, cara, é falta de informação. Muitos profissionais de educação física me perguntam, pô Alexandre, desenvolvi um sistema de avaliação, eu quero fazer isso para entregar dentro de uma avaliação física, eu quero fazer esse produto que é uma nova aula, ver o que você acha. Aí, mas você está fazendo isso para quem? Não há o, assim, antes de desenvolver qualquer coisa, pelo menos eu gosto de trabalhar com esse nome, se chama Operação Curiosidade. Pô, peraí, quem é meu cliente? Qual a necessidade desse cara? O que ele valoriza? O que ele pagaria? E aí desenvolveu um produto para ele. Então, são duas coisas muito importantes. Eu tenho um profissional que desenvolve um produto para o cliente, eu tenho outro profissional que desenvolve um produto para ele, ou seja, isso é que eu sei fazer. Então, eu só sei fazer isso, eu vou vender isso. E quem vai comprar? Será que é um produto que vai ter saída no mercado? Então, muitos personagens falam assim, pô, não entende por que que um cara tem muito aluno de personal e o outro tem pouco aluno. Pô, mas eu estudo tanto, eu fiz três pós-graduações, eu estudo todo dia, eu leio um livro, eu não consigo ter muitos clientes, o que está de errado? Como é que o cara que nunca viu o cara estudando? Não está na entrega do conhecimento, está na necessidade de entender o cliente. Entregar o conhecimento, ter o conhecimento é, de fato, necessário para você manter e gerar o resultado. Mas o que vai levar o teu cliente lá para dentro? Então, o Jobs, ele fala uma coisa muito interessante. O cliente, ele não sabe o que ele quer. Ele só vai saber que ele quer comprar aquele produto quando ele vê o negócio na prateleira. E aí, vem uma outra estratégia que o profissional de educação física tem que criar como hábito, que é o marketing de experiência. O nosso produto é treinamento. Você sabe, treinamento não gera adaptação em uma única sessão. Então, não vai querer dar uma sessão de cortesia para o teu cliente achar que ele vai fechar o negócio com você. Seja em qualquer que seja o âmbito, recriação, escola esportiva, personal, não ocorre. Cara, gera uma semana, pelo menos. E aí, eu estou unindo a qualidade técnica com a qualidade empreendedora, de gestão. Uma semana, porque uma semana dentro da periodização, uma semana é a menor unidade funcional de treinamento. É a menor unidade que gera algum tipo de resposta biológica. Então, é o mínimo que você vai trabalhar para poder gerar uma experiência no teu cliente. Não espero que com uma sessão o cara feche. Duas sessões o cara vai fechar. Então, uma semana ele já vivenciou, já sofreu o impacto biológico daquele grupo de sessões. Opa, você já vai conseguir já falar com ele de valores e não de preço. Então, ele vai ter uma percepção diferente. Agora, eu dou uma sessão grátis. Se o cara não quiser, mais de uma ele vai ter que pagar. Eu não concordo com isso porque a maioria dos negócios que foram bem fechados, foram fechados através da experiência. E experiência com atividade física não dá para ser uma única sessão. Muito legal. Ale, eu quero que você volte aqui para falar sobre prescrição, métodos de treino. Tudo bem? Vamos. Meus amigos, muito obrigado. Mais uma informação importante para vocês. A visão do empreendedor. Tá bom? O Panel Saúde fica por aqui. Tchau, galera. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado.